Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E o seguinte galera, estamos de volta aqui no PS3 Online galera Primeira vez em vídeo que eu vou jogar contra o The Game galera The Game, pra quem não conhece É o grande youtuber de PS2, pra mim um dos melhores mano Vou deixar aqui na descrição o canal dele É quase impossível que você não conheça né Até porque ele me ajudou muito a crescer o meu canal Muitos de vocês vieram de lá no canal dele Desde a época de 2015, no final de 2015 né Foi o primeiro parceiro do canal Estamos aí até hoje, filme forte Infelizmente ele deu uma parada no canal Devido a algumas coisas que ele teve né Que aconteceu lá Mas, ele tá voltando aos poucos cara E, vamos dar uma força lá pro canal dele Vou deixar aí na descrição, se inscreve lá Que quando ele voltar ele vai voltar com tudo mano E é isso mano Vamos lá, primeira partida é quando eu deseguei em vídeo Já joguei algumas partidas já né, contra ele Foi uma partida Sem gravar né Primeira vez que eu vou fazer gravando Bom, bora lá então, partiu Vou botar com o Dembélé com o... Você tem que... Cara, a coisa do Barcelona tá tudo cagado né Gostei um vídeo desses dias aí, mostrando pra vocês também Vamos Juve, ele botou aí no chat Miserável Vamos Barça né mano, vamos Barça Galera, quem quiser jogar aí mano Vou baixar aí na descrição o tutorial também Pra vocês estarem baixando o patch E saber como é que faz pra jogar online né Vou fazer um tutorial de dentro do jogo Como vocês fazem pra jogar online, beleza? Mais pra frente eu vou fazer um tutorial mais completo ainda E... Espero muito que vocês joguem mano Quase não encontro inscrito nenhum né Só encontrei dois... Começa o jogo Dois inscritos só do canal mané Aqui no... No PES não Quero mais a galera jogando aí comigo hein A gente tá gravando Fazer um... Partida disputar Olha só Manzu KIT The Game já abriu o placar mané Que isso hein Manzu Manzu KIT 1x0 mané Olha só Boa jogada Nossa, eu marcando Ele conseguiu Fechar mané Então tá aí O lag... Nossa, o delay Cara, já contra o The Game é uma maravilha cara Não tem quase delay nenhum A bola não sai dali Olha que pressão Nossa Ô Arthur Que isso Jogos viu do Alpura Arthur velho Quase Cara, não sei se eu falei Mas a gente vai jogar uma melhor de 3 aqui tá Não sei se eu falei isso Desculpa Só falei mas A gente vai jogar uma melhor de 3 Ok Ó Messi de fora da área Vai bater pro gol No meio Pra defesa do Chesney Ó Messi Cortou Bateu de direita Nossa Boa jogada Boa jogada Essa passou perto Ele botou ali Vamos lá então Cruzamento Nossa Mesa Coutinho Vai bater pro gol Caraca Encheu um pouquinho só Mas ele isolou Não entendi Não entendi Nossa que jogada do Messi Individualizou Bateu lá no cantinho O Messi jogando pelo meio É Nossa Laçou Messi Cinco bolas de ouro Mano Respeita Tá aí Lionel Messi É dele mano 1 A 1 Hoje empate Boa Messi Messi Nossa Olha só O Messi De novo Abateu no cantinho Nossa Defesaça do Chesney Agora Quase faço 2 gols Seguindo Batida colocada Com o Messi Nossa A bobeada Que eu dei Falha do Titi Aí não Mané Olha só A falha Falha do Titi Dugas costas Aproveitou Ali Roubando A rebarba Ladrão Nem tinha visto Tá aí The Game De volta A liderança Do placar 2 a 1 Nossa Chegada do Messi Batou de esquerda Olha o Titi Virado Cara Dei mole Dei muito mole Véi O time na bola É pro Arthur Olha o gol contra Não 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 Foi o Messi De novo Tá aí Achei que tinha sido Gol contra No lag Mostrou o gol contra Galera 2 a 2 Jogaça Até agora Mané Olha só O Messi Barrou na bola Nem cabeceou Ó Cara que barrou Na bola 2 a 2 Messi De novo Felipe Coutinho De fora Que ele não tirou bem Marcou bem agora O The Game Cruzamento por baixo Uh Se passa Quase que eu tava ligadão Ali mané Cruzamento lá no segundo Pau Da trave Tira Nossa Chegou Ele iria atirar Que cruzamento Velho Suárez Tentou cabecear o Messi Mas o travessão Impediu Nossa Cruzamento Pro Messi Tirou do zagueiro Bateu Colocado de direita Hot trick Messi Respeita 5 5 Pó De ouro Mano Boa E a virada Tá aí Galera A virada Tá aí Mané 3 a 2 Que primeiro tempo Hein Que primeiro tempo Mané Cristiano Ronaldo Quadrado Velho Como é que eu não vi O quadrado Ali atrás Mané Que jogo é esse Mano do céu Como é que eu não vi O quadrado Nossa Tá marcando Mano do kit Lá atrás O Douglas Postra no meio Mas eu não vi O quadrado Lá atrás Tá aí 3 a 3 Só no primeiro tempo Nossa Que jogo Primeiro tempo Encerrado Good game GG Vamos lá pro segundo tempo Mano Jogaço até agora Mas era Vamos lá então Segundo tempo Mano Jogão até agora Caraca 3 a 3 Vocês verem Mané O The Game Não ataca Tanto igual a mim Mas ele é muito mais Efetivo do que eu Mané Nos ataques dele Ele teve menos Chances de gol E fez mais gol Eu tive mais chances De gol E fiz menos gol É Ih Ou caiu O The Game caiu Eu não sei Vai ficar na Dúvida Galera Vamos lá Mais uma partida Aqui Eu não sei Por que caiu Você vai ver Ela foi servidor Não tô ligado Mas Vamos fazer outra partida Vai de empate Mesmo aquela A gente vai fazer Melhor de 3 Mas por enquanto Vai de empate Aquela mesmo Deixa eu sei Mano O jogo tá equilibrado O primeiro foi Digno de empate Mesmo Vamos lá então Ele botou Setinha Todo mundo Verde Todo mundo Normal Setinha normal Vou tirar o Messi Do ataque Agora vou colocar o Messi Na ponta direita Vou colocar o Suárez ali Bom mano Mas o Messi Jogou muito né No ataque Então partiu Então mais um jogo Entre Barcelona e Juventus Espero que seja um grande Jogaço Só vamos Agora partiu Então Juve e Barça Mais um grande jogo Aqui no PS6 online Só vamos O Cristiano Ronaldo Bateu pro gol Ter Stegen Cristiano Ronaldo De novo No travessão Velho Caraca Que pressão O Cristiano Ronaldo De novo Tira daí Busquets Boa Vamos dar ataque Agora hein Vamos dar ataque Agora velho O Suárez Ganhou do que ele Não Era do Barzagli Olha o Douglas Costa Tocou Manzo Kit de novo Velho Abriu no placar A partida Agora tá difícil Essa partida Tá mais difícil Então vai lá mano Mais um golo do The Game Abriu no placar De novo Com o Manzo 1x0 Ah que isso de fora Da área Isolou mano O carro nem atrapalhou Nossa O Manzo Kit de novo Velho Saudade The Game Melhorou pra caramba Nossa Olha a gente Chute Cristiano Ronaldo Velho Caraca Saudade The Game Velho Que pena Não estou conseguindo Conter mano Nossa Só passaram pro Messi Velho Porque nesse negócio De fazer tabelinha É sempre pra voltar Pro jogador Que toco o primeiro Nossa Coutinho Passou liso Dembélé Ah velho Não trocou O cursor pra ele O Suárez bateu De esquerda Caraca mané Ele tá marcando Ele tá fechando Bem melhor agora Velho Felipe Coutinho Nossa Eu joguei no curto espaço Ali Não deu certo O Messi Dali mesmo O Chesney Cara Ele era finalzinho De primeiro tempo Caraca Vamos ver aí Ele vai conseguir Fazer o gol A gente já acabou O jogo Tira Piquet Boa Messi Acabou o primeiro tempo Bom jogo Bom jogo até agora Mas tô sendo dominado Velho Tá difícil Vamos lá então Segundo tempo Agora Jogo bem equilibrado Olha só Busquete de fora Da área Chesney Pulou que nem um gato Mano Tá ótimo Pipe Pipe Coutinho Jogou individual Ali Velho Vou jogar o Luiz Suárez Bateu pro gol Nossa Aqui se desaparece Na hora que eu chuto Velho É gol Vou mostrar lá Olha Vou jogar pra ele Pegar de primeiro Ali Olha o Suárez Está lá dentro De cabeça É do Mordedo Mano E é o gol de empate 1 A 1 Belo gol Ó Cruzamento Sérgio Roberto Ou Naktic Sérgio Roberto Sérgio Roberto Tá lá mano Por cima do Chesney 1 a 1 Em busca da virada Cristiano Ronaldo Nossa Manzuki Sobrou o gol Pra ele de novo Velho Nossa Que jogo Mano O DGAMER É muito eficiente Nos ataques dele Cara Tá aí 2 a 1 O DGAMER De volta A liderança Do placar Joga muito bem Joga muito bem Olha só Gol Abateu no zagueiro Ali No Titi Sobrou pro Manzuki 71 Sera que vai dar pra virar Quentato Nossa De primeira Duas costas Primeira não Pegou bem Lhe Quase Foi assim O Dembélé Dali Mesmo Esqueci que isso aqui não é pés Pés atual Caraca Mal O Messi Bate Dedo nervoso Cara Dá raiva isso Tem um dedo nervoso No finalzinho da partida Cara Não é bom isso Nossa Vai terminar a partida Eu vou perder Olha só Manzuki Hat-trick Caraca Tomei Tomei O DGAMER Jogou bem pra caraca Defendeu bem Atacou bem Muito eficiente É aí Hat-trick Do Manzuki Tive Boa atuação Do DGAMER Bom Vamos aí Vai esperar Pra próxima partida Se eu ganhar a próxima partida A gente vai ter que fazer Melhor de De quatro Porque Vai ser um empate Uma vitória E outra vitória Minha No caso Tirei que fazer Melhor de quatro Aí eu vou fazer Um vídeo separado Beleza Beleza Mais uma partida Não Começou rápido Tava coçando o olho Aqui Vamos lá Mais uma partida Melhor de três Se o DGAMER Ganhar agora Ele vai vencer Essa melhor de três Se eu ganhar Eu faço Uma melhor de quatro Né Assim Fazendo No vencedor Aí se empatar Tem que fazer Uma melhor de cinco No próximo vídeo Eu faço No vídeo separado Que é melhor Vamos lá Então Nossa Boa Agora pro DEMBA Vai bater Vai bater Nossa Tirou bem Do goleiro Quase Quase Olha só De biquinho Ali É pra ter Vai bater De primeira Só que ela É gol E ficou Tinho Boa passagem Bateu Dali Mesmo Passagem Passagem do Messi A batida Ali Nossa Encheu só um pouquinho Velho Isolou Nossa Sai 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 Da desvola Pegou Do Barcelona Na vida Real Sai No sufoco Tranquilinho Alex Santos Bateu Gol Gol Boa Raktiti Pareceu Na hora Certo Marcando Bem Fechando Com o Piquet Também Cruzamento Raktiti Caraca Um passo A frente E era Gol Talvez Essa é Difícil De errar Esse É difícil De errar Esse Cabeceio Ele Correndo Pegando A pressão Vamos lá Então Segundo Tempo Galera Nossa Que jogão A cheira Contra The Game É sempre Jogão Bom Vamos Lá Preciso Dessa 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 Vitória Aí Pra Tá Levando Para Melhor Do 4 Luiz Suáez Ali Mesmo Bateu Pro Gol Buscou O Angulo Velho Caraca Se Nossa Messi Bateu Pro Gol Tá Lá Dentro Despeita Mano 5 Bola De Ouro Lionel Messi Bela Jogada Mano Tá Aí Ó Estilo Lionel Messi Mesmo Nossa Tá Lá Dentro Bate Na Trave Ainda De Fora Da Área Mano Entra Na Tem Que Isso Aqui Fora Mesmo Tá Aí 1 A 0 Comece De Novo Bateu Cruzado Chesney Mestre Tapelão Segundo Tempo Mestre Tapelão Acordou Pequeno Gigante Nossa Que jogada Do Suárez Velho Passagem Giribou Goleiro Quase Giribou Goleiro Vou Jogar Do Coutinho Suárez Batendo No Meio No Meio Cara Ruim Esse Pés Aqui Muitas Vezes Não Chuta De Tumeira Né Muito Raro Nossa Velho Bola Solada Pro Quadrado Busquets Apareceu Na Hora Certa Velho Coutinho Bateu Pro Gol Na Casa Do Chesney Pega Suárez Errou Caraca Era pra matar Logo Velho O jogo Já tava 27 minutos Né E como ele virar Galera Olha só Finalzinho Jogada com The Game Aqui Ele vai cruzar Ah Cristiano Ronald Tira Que Ele é Perigoso Velho Boa Seguiu Mané Que Jogo Velho O Demi Difícil De Jogar É Complicado É Bem Enjuado Bom Vamos levar Para o Melhor De Quatro Galera Então Vou Encerrando Esse Vídeo Por Aqui No Próximo Vídeo Mais Uma Paixão Do Três Então Isso Valeu Falou E Até A próxima Mais Vídeos Contra The Game Beleza É Nois Fui